Hoje é o sétimo dia do jejum de Daniel. Acompanhe agora uma mensagem para fortalecer a sua fé. Deus é Deus, mas Ele sofre. Ele é o maior sofredor em todo o universo, nos céus e na terra. É o maior sofredor. Sabe por quê? Porque Ele ama e não é correspondido. Você que ama e não é correspondido a esse amor, você sofre. É ou não é? A gente quando ama e não é correspondido, barbaridade. Ô, coisa dolorosa. Eu posso falar isso porque na juventude a gente teve muitas experiências de amar e ser desprezado e não ser correspondido. Como era doloroso. Como é doloroso. Eu sei o que você passa, você que está amando alguém e não é correspondido a esse amor. Eu sei. Eu sei. Eu já passei por isso. Mas Deus passa por isso todo dia, toda hora, todo momento. Desde quando Adão e Eva viraram as costas para Ele. Pensa nisso, minha amiga, meu amigo. Deus sofre. Deus é sofredor. No Salmo 86, Davi diz, Deus é sofredor. Por que Ele é sofredor? Você pensa que Deus está lá numa boa e deixou a gente alavanteia aqui embaixo? Não. Ele sofre. E o que a gente pode fazer para atenuar o seu sofrimento? O que a gente pode fazer para que Ele venha a ter um fôlego de alívio? O que a gente pode fazer para agradá-lo? Não tem nada, nada mais valioso para Deus do que a sua alma. Jejum de Daniel. 21 dias conectado com Deus. Acompanhe outras mensagens no Instagram do Bispo Macedo. Arroba Bispo Macedo. Arroba Bispo Macedo.